Olá, sou o Ícaro Samuel, sou o cirurgião plástico e hoje quero conversar com você mais um vídeo sobre lipo HD, a lipo de alta definição. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estou aqui no intervalo de um atendimento e outro querendo passar mais informação para você. Está nos assistindo e é específica sobre lipo de alta definição, a lipo Total Definer, a LAD e a nossa pergunta de hoje. Doutor, como é que eu identifico a diferença entre a lipo tradicional e a lipo de alta definição? É muito simples, é muito simples. A lipo de alta definição tem um propósito, harmonizar o seu corpo de uma maneira total, ou seja, eu não foco só na tua barriga, eu foco no teu braço, eu foco no teu peitoral, eu foco no teu abdômen, nas tuas costas, eu foco no teu joelho, na tua coxa. A lipo de alta definição tem uma visão harmônica e sistêmica do teu corpo todo. Não é um foco só no abdômen, eu não quero deixar só trincadinho o teu abdômen, eu quero deixar você toda harmônica. Hoje em meu consultório acabou de vir uma paciente espetacular. Pensa numa menina que ficou linda, ela já era muito bonita, mas há quatro meses atrás ela veio cheinha, com um corpo um pouco dismórfico, com aquela alteraçãozinha, estava um pouquinho acima do peso, não tinha uma meta, não tinha um estímulo para treinar, e hoje ela veio aqui no seu pós-operatório trincada, abdômen trincado, costa sequinha, braços definidos, glúteo empinado, coxa espetacular. E qual a nossa diferença da lipo tradicional para lipo de alta definição? É essa harmonização, é a busca da naturalidade proporcionando um corpo atlético na paciente. Muitos cirurgiões plásticos que não sabem fazer a lipo de alta definição ficam falando, ah, mas como vai aparecer, vai deixar aquela coisa artificial? É bem pelo contrário, gente. O artificial é a lipo tradicional, porque fica aquela barriga chapada. Nenhuma forma do corpo é chapado, é reto. Todas as formas corporais, existe um tridimensional, né? Você enxerga com luzes e sombra, e você não vê aquela coisa retilínea reta. Você vê, sim, o detalhe do músculo, a musculatura se tornando mais evidente. Isso é a lipo de alta definição. Isso é a lade. Isso é proporcionar uma harmonização e deixar o corpo, sim, mais natural. A lipo é algo extraordinário. Eu sou apaixonado, eu sou um amante da lipo de alta definição. Depois que eu aprendi com o mestre, criador, doutor Alfredo Roios, eu, literalmente, eu não faço a lipo tradicional. Nunca mais. Por quê? Porque a lipo de alta definição é o que existe de mais moderno, é o que existe de mais contemporâneo, é o que existe proporcionar para você que está me assistindo, para você, assim como a minha paciente acabou de chegar aqui no pós-operatório, aquela paciente que está cheinha, que não está com estímulo, hoje ela é trincada, malha todos os dias, faz dieta e está apaixonada pelo seu corpo. Pense na transformação que causamos na vida dela, e ela está apaixonada, literalmente, pelo seu corpo. Ela está com a autoestima lá em cima. É esse o ganho. Esse é o propósito, a nossa missão de cuidar você e transformar você de um corpo que está um pouquinho fora de forma e, ao mesmo tempo, com aquelas gordurinhas indesejáveis, num corpo atlético, firme e com as evidências musculares muito claras, aquele corpo sarado, sabe? É show. Eu adoro a lipo de alta definição.